1, 2, 3, 4 E as coisas o diabo fica dando toque Existem dois diabos só que um parou na pista Um deles é o do toque e o outro é aquele do exorcista O diabo usa capote, é rock, é toque, é toque Foi ele mesmo que me deu o toque E quando o Freud explica as coisas o diabo fica dando toque Mamãe disse a Zequinha nunca pulha pelo muro Zequinha respondeu mamãe aqui tá mais escuro O diabo usa capote, é rock, é toque, é toque Foi ele mesmo que me deu o toque E quando o Freud explica as coisas o diabo fica dando toque O diabo é o pai do rock O diabo é o pai do rock Então é fere e bode rock O diabo é o pai do rock Enquanto o Freud explica o diabo dá os dós O diabo é o pai do rock O diabo é o pai do rock O diabo é o pai de ontem